É gol, é gol, é gol A rede balançou, alegria, alegria A galera vibrou É gol, é gol Aí o gol da Marianto E arrepia, Milton Júnior Arrepia o coração do professor Nuno Jutero É só na sofrência, Luz Atendendo Milton Júnior mete terceiro gol da Portuguesa Milton Júnior, Milton Júnior Me emociona, Milton Júnior Me emociona de novo Me emociona o seu ponto, Milton Júnior Três para Portuguesa Dois para Madureira, Alexandre Aí o gol da Marianto Teve mais, teve mais Teve mais, teve mais Olha o gol da Bandeirantes 4 Queiroz com a camisa da Bandeirantes 4 A Bandeirantes 4 A Garganta foi para o espaço Todo mundo gritou É gol, é gol Queiroz, faz gol pra nós Queiroz Estamos ficando mal acostumado Queiroz Você deixa a gente mal acostumado Queiroz Faz gol pra nós Vai, vai lá traçar o cascário Queiroz E emociona de novo Queiroz E emociona de novo Que você no seu povo Queiroz Faz gol pra nós Queiroz Quatro Para Portuguesa Dois para Madureira Chocolate Na Portuguesa Alexandre Tá aí então Jogadores com a camisa Das padarias O Bolt estava com a padaria Da Pérola Também E o Bolt fez o gol de falta Olha aí Que beleza Tá aí o Hugo também Com a PagMenos Essa padaria Dos Estados Unidos Deu sorte O Hugo fez o gol Com a camisa Da padaria PagMenos Dos Estados Unidos Que beleza E o Cascardo Tava com a da Marianto Tinha duas camisas Da Marianto A oito E o do Cascardo Portanto Duas camisas Da Marianto No jogo E a Portuguesa Meteu quatro No Madureira É hoje É hoje É hoje o dia Luz da Veneno É hoje o dia Do G4 Luz da Veneno E empata o Udo De virada Mais gostoso Luz da Veneno Vamos partir Pra virada Luz da Veneno Udo vai pra rede Olha o Bolt Vai levantar Levantou na área Esse é o do Bolt Esse é o do Bolt Aí o Bolt meteu contra O Magno contra E o Bolt fez o gol Chico Bagalhão Tá me ligando Aqui na outra linha Aí o Bolt Camisa da Pérola Gente E assim por diante A Luz meteu quatro A dois No Madureira Agora domingo Todos os caminhos Levam para o estádio Do Carindé Jogo será Às onze horas Da manhã Às onze da manhã No Carindé Contra o time Do Guaratinguetá Então a Luz tem Contra o Guaratinguetá Joga no meio Deixa eu atender o telefone Do Chico Bagalhão Aqui e terminar de gravar O meu vídeo Fala Chico Tô gravando Não, eu tive que gravar De novo Eu que tô gravando De novo Tá bom Chico Valeu Chico Bagalhão Gravando Ligando aqui Na gravação do meu vídeo Atendindo meu telefone Na Marianto Mas tá que legal Deixa eu tomar uma aguinha Aqui do Do Seu Campos Da Bioleve Aqui já são Praticamente Onze horas No meu relógio Da Lusitana Joias, né E hoje não tem Muita coisa pra falar Por causa da garganta A garganta tá muito ruim Vou recuperar A garganta primeiro Mas só quero Dar um recado aí Que Domingo tem Às onze horas da manhã O jogo da portuguesa Depois você fica Lá com toda a sua família Porque às três da tarde Nossa Senhora de Fátima Vai descer de helicóptero No estádio A imagem da história de Fátima Descer de helicóptero No estádio Às três horas da tarde No domingo E aí vai até a gruta Vai ter uma missa campal Sensacional Tudo isso em comemoração Aos noventa e cinco anos Falar em comemoração Aos noventa e cinco anos Nós não teremos O banquete de aniversário Nem almoço comemorativo Vai ser uma adega especial Só pra não passar em branco Que a fase Que tá vivendo a portuguesa Não é uma fase De muita festa Então vai fazer uma adega especial Você compareça lá Prestigir também Essa adega especial Em comemoração Ao aniversário Dos noventa e cinco anos Da portuguesa Então Tomar mais uma aguinha Ver se aguenta Terminar o vídeo aqui Porque realmente A garganta ontem Quatro gols Estourou E nós voltamos Eu faço o vídeo amanhã Direitinho Já recuperadinho Falando de tudo pra você Tá bom? Dando todos os detalhes Direitinho aqui Do próximo jogo Na quinta-feira Programação de treinos Na portuguesa Tudo isso E muito mais O importante É que a luz agora Está no G4 Vamos subi-los Vamos subir Tchau 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 Tchau